A Tungstaino Seguros está em Corraz Novos há 22 anos. Tem uma credibilidade, tem um serviço prestado. Você pergunta a algumas pessoas que tem, se elas estão satisfeitas. E a gente indica. Nosso canal aqui é parceiro da Tungstaino Seguros. O telefone está aparecendo aqui. Precisou de seguro? Tungstaino Seguros. Eu indico, porque lá você vai ter um desconto verdadeiro. Se você disser que acompanhou, que viu a propaganda aqui no canal do J. Dantas, você vai ter um desconto especial. Um desconto verdadeiro mesmo. Veja como a vida nos surpreende. Fomos até o Sítio Liberdade, no município de Bodó, no dia 3 de junho de 2021, para averiguar uma situação enfrentada por uma cidadã identificada como Neuma. A visita foi realizada por uma equipe da Prefeitura Municipal de Bodó. E passados exatos 47 dias, no dia 22 de julho de 2021, fomos pegos de surpresa com o falecimento do esposo de Neuma, o senhor Antônio José de Medeiros, de 40 anos, vítima de uma queda de moto na estrada vicinal que dá acesso à comunidade rural onde ele morava. Segundo informações, ele pilotava uma motocicleta e perdeu controle e, por não usar capacete, sofreu um traumatismo crâniano. Ainda segundo populares, Antônio havia bebido e pilotado sua motocicleta. O nosso canal lamenta profundamente essa perda e continua a advertir condutores, a usar sempre capacete, cinto de segurança e trafegar com a velocidade compatível com a via. E, em hipótese nenhuma, beber e dirigir. Pois essa combinação tem acabado com muitas vidas. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Felipenses 1.3 Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva, porque isso é muito importante para continuarmos a levar esse conteúdo. E, em hipótese nenhuma, se inscreva,